Baiano, farmacêutico, ator, sucesso em renascer como pastor Lívio e vai estrear em breve com Túlio em Justiça 2. O convidado da Editoria Preta Bahia desta semana é Breno da Mata. Breno, como eu costumo fazer aqui, eu queria começar a entrevista sabendo um pouco da sua trajetória. Você é de Itabuna, mas se mudou aqui para Salvador na adolescência, né? O que motivou essa mudança? Como é que foram esses anos da sua vida? A minha família é o pai de mãe de Salvador e o pai de pai é da região de Ilhéus. E eles dois se conheci na faculdade, são engenheiros e agrônomos. Então a gente peregrinou por muitos interiores na minha infância. E aí nessa época eu morava em Itaberaba até os 15. Primeiro eu morei em Boa Noite. Nasci em Itabuna, morei em Boa Nova, TPR Poções, depois fui morar em Itaberaba. E aí aos 15 eu era meio precoce e aí eu já ia fazer o terceiro ano. E aí, concomitantemente, eu tinha passado no teste para o Bahia, para jogar no Bahia. Eu já joguei bola. E eu ia fazer o terceiro ano e minha mãe e eu a gente entendia que a gente precisava ir para a capital. Não que eu não tive, eu tinha acesso a uma escola boa, mas de você entender a dimensão que ia prestar um vestibular. E aí a gente se mudou meio que na cara e na coragem para Salvador. E foi meio por isso, na verdade, né? E também para minha mãe ficar mais perto da família, que era uma coisa que ela já queria há muito tempo. E assim eu fui parar em Salvador. Simbola, eu tinha talento, tenho, eu acho. E jogava, jogava e tal, mas também nunca foi algo que eu também foquei grandemente. Só que eu gostaria muito desse de jogar de futebol. Era um sonho, assim. Mas também não era, não tinha um desespero e também não era... E graças a Deus eu tive o privilégio de não... Nem todas as pessoas negras têm de ter escolha, de ter opção. Então aquela não era a minha única alternativa de vida. E eu sinto muito bom aluno. Então, justamente como eu mudei para Salvador, fazer o terceiro ano, emprestar vestibular, que eu tinha ganhado uma bolsa de estudos, que não se fala que não tinha o meu, dava aula. Tanto que eu meio que abandonei o futebol nessa época. Os treinos do Bahia, como eu comitavam, eram pelo período da manhã que eu comitava com a escola. Eu falei, ah, vou estudar, porque aqui é o certo. A gente tem um pouco isso, né? Ainda mais nós que vivemos de família negra, que não tem muito acesso. Então estudo é a única coisa que a gente sabe que vai me garantir alguma coisa. Então estudei e eu passei logo no vestibular. Com 16 anos eu passei para a farmácia na Federal da Bahia. Conclui o curso com greves e greves. Conclui o curso aos 20 e emendei uma pós-graduação em bioquímica de alimentos. Só que aí deu mais uma greve na época da pós. E há muitos anos eu recebi a proposta de ser trabalhado como modelo em São Paulo. Mas era algo que eu nunca gostei muito. Enfim, é um meio... Talvez seja uma outra conversa, mas é um meio que para mim é muito complicado, pessoalmente dizendo. Eu não gosto de algumas dinâmicas. Eu falei, a faculdade vai ficar parada uns 3, 4 meses. Quando voltar das 4 matérias que eu estudava, só ia voltar uma das matérias. Foi uma matéria que eu já trabalhava nesse laboratório há 2 anos. Que era sobre microbiologia de alimentos. Falei, ah, vou para São Paulo. E eu acho que o mundo se abriu para mim quando eu fui para São Paulo. Até então, por que eu falo que a arte entrou para mim sem querer? Sem querer não, né? Sem esperar. Querer, queria. O universo queria. A gente não vê, queria. E aí, eu fui ficando em São Paulo. Porque eu tinha um chamado, assim, de tipo... Porque também tem uma coisa, às vezes a gente é muito novo. A gente forma muito... A gente tem oportunidade de forma muito nova. Só que você não tem vivência, né? E vivência faz muita diferença para... Como você lê algumas situações. E quando cheguei em São Paulo, esse mundo se abriu, assim. Eu morei numa pensão. Eu saí totalmente da minha zona de conforto. Dividi o quarto com um monte de gente. Na pensão tinha de tudo. No centro de São Paulo tinha garota de programa. Tinha pessoa em transição de gênero. Eu tive a honra de dividir minha vida com um monte de situações de pessoas que talvez eu nunca viveria. E isso me enriqueceu muito enquanto ser humano. Quebrou um monte de barreira de preconceito que talvez eu teria pelo desconhecido. Às vezes a gente nem sabe se a gente tem preconceito ou não, mas o que a gente não conhece assusta. Só que também eu não trabalhava como modelo. Não pegava trabalho nenhum. De verdade. Nada. E aí é uma outra questão também com perfil. Na época que eu fui, a moda é muito segmentada, não deu a entender. Muito segmentada e preconceituosa até. Então, eles não entendiam o meu perfil. Só que ao mesmo tempo precisava pagar a conta, né? Então, na época eu assinava uma farmácia que pagava meu aluguel e comida. Continuava fazendo teste, mas não rolava nada. Aí eu já estava quase voltando para a Bahia quando a arte me descobriu. A arte foi até me buscar, sabe? Você ainda pensa em voltar a atuar na área da farmácia ou você pretende seguir apenas atuando? Eu espero que não, porque eu já vivo de teatro. Na verdade, são 12 anos. Eu formei em 2011 e no final de 2011 comecei profissionalmente em 2012. Eu espero que não. Eu vivo de arte esses anos todos só de arte. Desde 2011 eu larguei a farmácia e nunca precisei voltar. Mas como é a vida de artista, né? Altos e baixos, complexos. É um negócio muito difícil. Eu, inclusive, e aí mais uma vez a vida que pega nisso, a gente se surpresa. Eu estava, depois da pandemia, a pandemia foi muito difícil para a classe artística. E eu fiquei praticamente três anos sem trabalhar. Só com a grana que eu tinha guardado, assim. Eu não posso reclamar porque minha carreira estava vindo muito bem antes da pandemia. E aí eu estava meio que guardando uma grana. Não preciso fazer alguma coisa para mim, né? E aí veio a pandemia. O dinheiro todo que eu guardei eu fui gastando. Em 2022 estava a dureza ainda. As coisas que eu emitido não deram grana. Quando eu estava só já para meio que... Ah, gente, se eu não começar a rolar, eu não vou passar por mais uma fase de dureza como eu já tinha passado por alguns desses anos que eu morei em São Paulo e trabalhando como ator. Minha vida é toda em São Paulo. Não vou mais passar por isso. Não preciso. Volto a trabalhar e, beleza, a vida segue. Vou consumir arte e fazer do jeito que der. E aí foi quando veio, justamente, eu comecei a fazer os testes. Eu nunca tinha feito o teste para a justiça. Primeiro eu fiz o teste para a Morro Perfeito, a novela da Sexta, que eu não peguei. Mas a Produtora de Elenco gostou de mim e passou por teste de justiça. Que aí eu peguei. E aí meio que tudo na minha vida a organizar. Já tenho um ânimo de novo de trabalhar. Justiça que me proporcionou a Renascer hoje. Inclusive, Justiça estreia a minha escrita agora, 11 de abril. Renascer é a sua primeira novela, né? Como é que está sendo essa experiência? O que é que você tem recebido de retorno com relação ao seu personagem? E também ao fato de você ter gravado aqui na Bahia, né? Como é que foi isso? Eu não dei a sorte de gravar em Ilhéus. Esperava muito. A princípio disseram que eu ia. Mas eles, pelo menos essa primeira ainda, não sei se terão outras. Acho que terá outra ainda para Ilhéus. Mas eles fizeram principalmente o pessoal que estava na primeira fase. A primeira fase foi gravada em Ilhéus. A segunda fase, como são vários núcleos diferentes, isso e aquilo está priorizando mais rio mesmo. E aí meu personagem tem muito externo. Meu personagem não tem um lugar. Então tem muita cena de moto, de jipe, de caminho. Meu personagem está sempre no caminho para algum lugar. E aí a gente acaba improvisando aqui. Fazer essa novela tem sido algo especial para mim, na verdade. Não só exatamente estar numa TV como a Globo, que está visibilitando. É claro que isso também. Não posso ser hipóteso de ver com as conversas nem a mim. Não, você quer estar lá sim também. Você quer que seu trabalho seja visto com mais pessoas, que sua arte chegue a mais pessoas. E exatamente por isso eu acho tão especial e eu estou feliz por causa dessa novela e por causa do meu personagem. De estar fazendo isso para a televisão. Como a gente tinha falado em outro momento, você precisa pagar contas. Você precisa trabalhar. Você precisa se virar. Mas poder fazer isso com coisas que você acredita, que você faz com paixão. Qualquer trabalho que eu peguei, eu vou fazer com paixão porque eu acredito na minha arte. Mas uma novela como essa que está falando de mim, está falando dos meus, tem a minha cara, tem a cara que eu vejo da Bahia, sabe? Eu olho para isso. Eu acho que todo mundo deve estar sentindo isso. Você olha para essa novela e você diz, estou me vendo. E falar da minha terra, da minha região. Eu nasci ali. Meu pai mora lá perto ainda de Léus. Meu pai trabalhava com Cacau. Trabalhava com Cacau. Então eu estou falando de mim. Eu vi essas histórias acontecerem. Eu escutava essas histórias sobre os barões do café. Eu conheço netos de café do Cacau, de barões do Cacau. Então, gente, é a minha história. Esse misticismo que a gente sabe que existe na Bahia, com muitas crenças, com muitas histórias. Eu vejo, eu vejo essa. Eu me vejo, vejo que é muito real, que é muito concreto esse universo do Benedito Barbosa. E do meu personagem específico, o Lívio, eu acredito muito no texto dele. Ele tem muitas coisas que eu acredito que levam para a minha vida também, sabe? E a mensagem do livro durante a novela, ele traz muitas questões que são muito importantes e que a gente precisa trazer para conversar, para debater, para entender, para se entender também enquanto país, enquanto momento histórico. E teve essa mudança dos 30 anos. Muitas questões que já estavam ali na primeira versão, mas o mundo e o Brasil não se falavam sobre isso naquele momento. E agora muitas dessas questões serão debatidas, como, por exemplo, e já se iniciou, então posso falar, que é das minhas conversas com dona patroa, por exemplo, que ela tem uma relação abusiva, ela sofre violência doméstica, entendeu? E isso estava na primeira versão, mas não era um assunto, existia uma normalização da sociedade. E agora isso é, isso grita agora, e poder falar de temas importantes que podem ajudar as pessoas através da arte me deixa muito feliz. Porque é isso, sobre isso, fazer arte. E essa semana teve uma cena linda, não sei se vocês viram, com a Edivana Carvalho, que é outra potência, uma atriz maravilhosa em Baiana, Preta, e a gente está falando sobre intolerância religiosa. O Brasil precisa falar sobre isso, precisa se educar sobre isso. Eu vi que a cena repercutiu muito, principalmente pelo seu personagem, ser um pastor, e a personagem da Edivana, filha de uma Ialurixá, e aí vocês tiveram aquela conversa sobre religião e tal, com muito respeito, muita tolerância. E eu queria saber como é que foi para você gravar essa cena, como é que foi gravar essa cena, e o que é que você tem achado da repercussão, você gostou do resultado? É muito doido, porque quando a gente faz, a gente faz meio que um escuro, a gente não sabe muito, a gente só sabe falar sobre o que a gente se sentiu ao fazer. E a Edivana, a gente tem muita conexão, a gente está muito bem na vida, e a gente, quando a gente joga em cena, é muito legal. E foi uma sequência de cenas, e tem uma cena que vem antes dessa, que é a que as pessoas estão mais compartilhando, que é a parte mais importante, que é onde pedagogicamente, inclusive, se fala sobre como as religiões de matriz africana se estabeleceram a partir da diáspora, mas antes tem um momento que é muito bonito, uma cena que eu até postei também, que é a cena logo anterior a essa, que é onde a Inácia não quer falar sobre isso, que é um lugar de dor para ela. Só que o pastor, que depois, em algum momento na novela, a gente vai falar sobre isso, mas o pastor também está num momento da vida dele, onde ele não perdeu a fé dele, mas ele está em dúvida sobre como se estabelecem as religiões, e sobre como um homem lida com a... Então, ele está com a vulnerabilidade dele, ele perdeu um pouco da fé dos homens. Eu até, meu pessoal já fala isso algumas vezes na novela, já passou isso. E aí, são duas pessoas em estado de vulnerabilidade, sabe? E eu acho que a vulnerabilidade dos dois é o que faz os dois se tocarem, se entenderem, se abrirem, assim. O livro chega e fala para elas. Eu estou pedindo para você falar para mim sobre sua fé, não como um homem de Deus, mas é como um homem que tenta encontrar Deus todo dia, e justamente por isso tenta tirar as vendas dos olhos de qualquer tipo de preconceito. Eu estou te pedindo para compartilhar sua fé comigo enquanto homem. E Lívio reencontra o seu Deus do olhar dela para o Deus dela. Isso é muito máfia, porque são formas... Toda religião é uma forma de enxergar Deus, de entender Deus. Você dá o nome que você quiser, mas eu acho que, no final das contas, é a mesma coisa, né? Só que cada religião surge de culturas diferentes, de momentos históricos diferentes, e assim elas se dão, né? Pelo menos eu entendo assim. E aí, eles dois entendem ali que eles estão procurando a mesma coisa, só que eles constroem a percepção de Deus a partir de um lugar diferente. Mas, no final das contas, é a mesma coisa. E eu acho que isso tocou as pessoas que tinham muita verdade enquanto a gente fazia, sabe? Tinha muita verdade. E é isso que as pessoas têm mais falado assim para a gente, que é como se elas estivessem sentadas na mesa conversando com a gente enquanto estava batendo aquele papo, sabe? E eram cenas muito difíceis, e cada cena tem quase cinco minutos. Cinco minutos na televisão é muito tempo. E é uma cena só de texto. Não é uma perseguição cheia de ação, carro capotando, gente dando tiro, que aí você fica preso porque tem muita coisa acontecendo. Não, é uma cena da palavra, de texto. O meu personagem é muito sobre a palavra. Então, era eu e ela de frente, só que eu acho que teve tanta verdade, e a gente também sabia do tamanho da responsabilidade que a gente tinha nessa cena. Era uma responsabilidade muito grande. Eu tenho escrito muito isso quando eu respondo às pessoas agora sobre essa cena, que é aquela cena, é sobre honrar a nossa ancestralidade e todos que vieram antes de nós, para dali continuar pavimentando o caminho para quem está vivo, para quem vai vir depois. E vem cá, Breno, o seu personagem, em Renascer, conversa em alguma coisa com o personagem que você vai fazer, que você fez, né, e que vai estrear agora em Justiça 2, e é absolutamente nada que ele se encontra. Eu acho isso muito. Para mim, é um prazer e um privilégio enquanto está em dois trabalhos tão grandes, tão bons, que vão ter visibilidade, porque Justiça 2 também é a grande aposta da casa para esse ano, para as séries. No passado foi os outros, esse ano de Justiça. Meu personagem é totalmente diferente. É que eu não posso falar muito senão eu dou spoiler. E é um personagem bem pontual, ele é um personagem pequeno, só que com cenas muito importantes, e ele aparece mais para o final. Ele aparece no primeiro capítulo, depois aparece mais para o final. E a Justiça tem um formato que é bem diferente, né? São quatro histórias diferentes, agora na segunda temporada. Cada história tem sete capítulos. E essas histórias, elas se topam em alguns momentos através de alguns personagens. O meu não, só está num núcleo, num núcleo do Juan Paiva, de o Juan é protagonista. E para falar um pouquinho do que eu posso falar, nós somos motoboys, a gente trabalha como motoboy, e o meu personagem, o do Juan e da Jéssica Marques, que é uma atriz baiana, uma curiosa que ela vai bombar. E a Jéssica Marques, ela é namorada do Baltazar, que é o personagem do Juan, e nós três trabalhamos juntos. E quando o Juan vai preso, o meu personagem começa a namorar com ela. Então nós somos um trângulo amoroso, coisas acontecem quando ele sai da cadeia, é o que eu posso falar. Mas é um personagem totalmente diferente, vem de um lugar diferente, tem essas coisas de uma forma muito diferente do livro. tem uma energia muito diferente do livro. É bem legal. E a Juan arrasando talento, faz a Jéssica muito bem. E nomes como Paulo Oliveira, Vinícius Nanda Costa, Teresa Saib, que fez a Joaninha na primeira que nascer. O elenco é incrível. O texto, o roteiro da Manuela Dias é incrível. E as pessoas vão... E eu fiquei, no final das contas, como é legal, né? Como as coisas acontecem, não necessariamente como a gente quer. Eu gravei a série até julho do ano passado, e ela estreia em outubro. E eu tava doido pra que estreasse, pra minha cara aparecer logo, pra ver se rolar um outro trabalho, pra ver se abriam novas oportunidades, se ficou preciando. Não tinha data, né? Ela falou, vai ser pro ano que vem. Falei, nossa, eu queria capitalizar isso pra trabalho, né? Ter aquilo ali como portfólio, poder falar, não, e ver, nossa, essa é a série X, mesmo o personagem sendo pequeno, né? Ele tem uma função pontual. Mas, primeiro, foi o Túlio de Justiça que me proporcionou fazer Renascer. Na época, eu não sabia ainda de Renascer. O diretor de Renascer, a equipe é a mesma de... E a produtora de Alenco é a mesma de Justiça. Então, as poucas cenas que eu tinha, o diretor gostou de mim, e ele me puxou pra Renascer. Ele me convidou direto pra fazer o livro. Então, só que eu não sabia, eu sabia isso mesmo, depois que eu acabei de gravar, e eu tava na tela, meu Deus, Justiça não vai rolar agora. Eu tô sem trabalho, né? E aí rolou o convite pra Justiça. E ficando agora, só que agora, pra mim, vai ser muito mais interessante, porque eu vou estar com dois trabalhos muito relevantes, com personagens totalmente diferentes no ar ao mesmo tempo. E o fato de eu estar fazendo o livro vai dar um... As pessoas vão me enxergar em Túlio. E talvez as pessoas ele poderia ter passado despercebido, sabe? Em Justiça, meu personagem é menor, mesmo ele tendo uma função importante, mas na estrapelema, mas é um personagem menor, talvez assim, tá beleza. Talvez se eu produtor de elenco fossem ver agora, não. E aí tem a ver com o que eu tava falando de... Às vezes nem sempre que a gente... Da forma que a gente quer as coisas é a forma que tem que ser e a forma que vai ser melhor pra gente. Eu acredito muito que tem que ser nosso. Tem força pra acontecer. E ele, de alguma forma, ele vem até nós. Só que tem hora que a gente também tem que se mexer pra gente chegar até onde ele tá, né? Mas acontece na hora certa. E as coisas que a gente passa pra chegar em algum lugar, às vezes são tão importantes quanto estar lá. Porque te formou, te moldou pra estar ali. Por exemplo, eu acredito muito de estar podendo ter essa possibilidade de fazer o livro agora. Talvez se eu entrasse em outro momento na TV, eu não teria a mesma felicidade que eu tô tendo de um personagem como esse. E se desse antes, por exemplo, eu não teria maturidade pra fazer o livro que eu tenho agora. Então, pra entender os movimentos todos que estão acontecendo na minha vida, sei lá, minha vida deve mudar bastante. Sei lá, por exemplo. Ainda não mudou muita coisa, não. Mas, por exemplo, antes de começar a entrevista, eu tava fazendo faxinha. Hoje, minha folga. Eu queria ir pra minha casa, jovem. E é isso. Quando acabar aqui, eu vou almoçar, fazer minha comida, almoçar. Eu terminar de passar pano na casa. É isso, sabe? A vida continua acontecendo. Só que, se eu for sendo abordado, a vida pode mudar. As pessoas estão chegando aos poucos também no Instagram. Muita coisa pode mudar, mas a gente não sabe o que leva a gente pra chegar nos lugares, pela hora, determinadas situações. Ô, Breno, e como é que tá, como é que tem sido, né, a recepção e a reação da sua mãe, na verdade, da sua família, mas em especial da sua mãe, que foi tão incentivadora, né, nessa questão do teatro, com esse sucesso que você tá fazendo, né? Como é que tem sido essa, como é que tem sido a reação deles? Eu tô doido pra ir na bairro. Tô doido. Pra poder, justamente, ver minha família. Minha mãe, ela acreditou em mim antes de ir. Então, foi uma felicidade muito grande. Ela tá aqui no dia do lançamento da nota. E no dia do lançamento, eu falei, é uma festa nossa. É a nossa conquista. Minha mãe tá aqui, poder levá-la pra festa de lançamento. Minha mãe ficou mauca, louca na festa. Porque acho que ficou um pouco mais concreto pra ela entender aquilo lá. E minha mãe foi a primeira pessoa que falou que eu era. Eu estudava teatro, fazia as coisas, mas eu não falava que eu era. Eu não conseguia entender isso, porque eu não via isso. Pra mim, não era uma coisa realmente palpável. Até um dia que a gente foi numa loja, lá em São Paulo, eu tava experimentando uma roupa. Aí, na época, na hora que eu tava dentro do provador, as vendedoras falaram, assim, ele é muito bonito, como é esse teu? O que é que ele faz? Isso que eu me perguntava, eu falava que eu era farmacêutico. Aí, minha mãe, ele é arco. Aí, eu escutei isso do provador. Nossa, minha mãe me vê enquanto ator, sabe? E o maior elogio que eu escutei até hoje foi da minha mãe, que minha mãe falou. A primeira peça que eu fiz, minha mãe assistia, ela falou, eu não vi meu filho ali. Eu olhava no teu olho e não te enxergava. Eu falei, pô, pra mim, ninguém me conhece melhor que minha mãe. Então, minha mãe não me enxergar em cena, pra mim, é o maior elogio que eu podia receber. E aí, quando ela foi pra festa, aí ela feliz, sorriso ponta a ponta. Ela só ficou com o sorriso maior na hora que ela tirou foto com o Papa Palmeiro. Porque ela era fã na hora que tirou foto com o Papa Palmeiro. Inclusive, a foto dela do WhatsApp agora. O sorriso dela parece o Coringa meio de ouvir daqui a aqui. E aí, todo mundo conversando com ela. A gente já tava gravando a novela, né? Desde novembro. Eu, desde novembro. Então, eu já conheci as pessoas vendo a intimidade. As pessoas falando, ah, seu filho é isso, filho é aquilo. Pra uma mãe é muito legal isso. E aí, quando a novela estreou, ela tava aqui, tava ela, meu irmão, minha cunhada, minha sobrinha. Então, eu tava muito rodeado de afeto quando a novela estreou, né? E minha família, tipo, tem um momento de renascer todo dia. O grupo da família é bomba na hora da novela. E aí, minha família é extremamente crítica. Eu tinha medo também. Eu falei, gente, quando meu personagem estrear, eu saio do grupo. Porque minha família é só lapada. Não sabe como é que a família é baiana preta, né? Porque eu falei, ah, meu filho, que bom, que bom, mas, tá, tome. traz pro chão também, né? Minha família é extremamente crítica. Eu falei, gente, vou tomar muito a lapada. Vou receber a galinha pulando. Só que eles estão muito felizes também. Eles vão assistindo, aí comentam, as pessoas que têm isso, têm aquilo, sabe? Os personagens, eles adoram novela. Eu fico muito feliz de poder proporcionar isso pra minha mãe também. Porque é uma luta nossa, né? E é pra além de qualquer questão material. Eu ainda não tô podendo proporcionar o material muito. Mas de falar, eu criei um filho, criei, e tá chegando em algum lugar, sabe? Eu até fiz um post sobre isso no dia do lançamento da novela. E minha maior felicidade é estar podendo ver os meus felizes. Breno, agora, né? Com Renascer, com Justiça, eu imagino que você comece a fazer prospecções, né? Pro futuro. Como é que você se vê? Daqui a um ano, dois anos, você pretende continuar fazendo novela, fazendo série? Como é que você se enxerga? Espero que trabalhando com o que exatamente, não sei se... Espero que... Eu espero que se abram portas. Tenho muita fé nisso, que essa novela me abra portas pra eu continuar fazendo TV, fazendo série. Tem coisas muito boas hoje rolando, né? O streaming também tá aí, produzindo muita coisa massa. Mas eu não sei exatamente onde a vida pode levar, mas eu espero muito que abram as portas. Eu quero continuar fazendo novela, quero continuar fazendo... Trabalhar no audiovisual, porque também é onde se ganha dinheiro. Não posso ser pó que aconteceu, eu quero arrumar minha vida, gente. Eu quero ter no canto, eu quero viver com dignidade. Nós, pessoas pretas, merecemos viver bem, ter dignidade. Tem a grande pra falar, pô, eu quero comer ali, eu comi aquela comida, eu quero comprar tal coisa. Não preciso ficar milionário, não. Mas eu quero viver bem, eu quero morar bem, eu quero poder viajar, né? É o que a gente quer pra nossa vida também, né? Sem nenhum espírito grande, espírito consumista, que não é a minha. Mas de poder relacionar, falar, pô, e vamos viajar.